Cinco homens foram mortos a tiros e dois ficaram feridos na noite de ontem em uma comunidade da zona oeste de Manaus. O crime, segundo a polícia, pode ter relação com a disputa entre facções criminosas. As camisas das vítimas ficaram encharcadas de sangue, assim como o lugar onde aconteceu o crime. No endereço da chacina, na comunidade Parque São Pedro, os moradores não quiseram comentar o caso. Por aqui impera a lei do silêncio. Esse aqui é o local exato do ataque. Na hora, um grupo de homens que seria alvo dos criminosos jogava dominó nessa mesa aqui. Os bandidos chegaram pelo começo da rua São Bento, se aproximaram em três veículos. Eles já desembarcaram do carro atirando contra os homens. Sete pessoas foram baleadas e quatro delas morreram aqui. As vítimas tinham entre 19 e 44 anos. Outras três pessoas foram socorridas e levadas até este hospital da zona norte da capital. Uma delas morreu da entrada com tiros no peito. Outros dois jovens, identificados como Maxwell Rodrigues Ramos, de 22 anos, e Fabrício da Silva Almeida, de 20, seguem internados em estado grave. No local foram encontrados diversos estojos de pistola .40. Para a polícia, o crime tem relação com a disputa entre facções pelo domínio do tráfico de drogas em Manaus. Não podemos afirmar ainda, certo? Nós ainda estamos fazendo umas diligências preliminares, né? Vamos conversar com alguns parentes, traçar o perfil das vítimas e para tentar chegar à autoria e na motivação do crime. O mercado de hospedagem via aplicativo Airbnb vem crescendo em todo o mundo, mas o setor hoteleiro é contra. É tipo uma briga de táxi contra Uber, na hora de se hospedar, hotel ou casa de família. Valdemir Carvalho oferece um dos quartos do apartamento para este serviço. Cama de casal, ar-condicionado, TV, banheiro e a cozinha da família à disposição do hóspede. Segundo ele, a maioria dos clientes é de outros países. Ele ainda consegue uma renda mensal de até 3 mil reais. Principalmente pesquisadores que se hospedam aqui em casa, né? Pesquisadores, pessoas que vêm fazer intercâmbio também. É muito bom a gente conhecer também um pouco da cultura deles e eles também conheciam um pouco da nossa cultura. Agora a gente vai fazer uma videochamada para a dona Joelma, que é a esposa do Silvoldemir. Ela utiliza, ela está utilizando, na verdade, esse mesmo sistema agora lá na Noruega. E é para lá que a gente vai fazer a videochamada agora. Vamos lá, Silvoldemir? Vamos. Bem, a primeira troca de experiência é em relação à cultura, porque muitas pessoas vêm de outros países. A língua, os costumes, essas trocas de experiência são muito válidas. Joelma está na Noruega, finalizando o doutorado na área de turismo. A diária, se fosse no hotel, custaria cerca de mil e quatrocentos reais. Pelo aplicativo, saiu por trezentos reais. Para o presidente do Sindicato das Empresas de Turismo e Hotéis do Estado do Amazonas, a economia é válida. Mas ele explica que a rede hoteleira fica no prejuízo por pagar todos os impostos necessários para hospedar o cliente com o máximo de conforto e segurança. Eles não têm regulação nenhuma. Então a questão é essa. E depois tem uma questão de segurança. Quando você vem para um tipo de plataforma como essa, você não faz nenhum registro como estrangeiro. Pelo que vemos, a briga é boa. Mas o importante é que o turista saia no lucro. O programa de obras Requalifica entrou em uma nova fase. Patrícia de Paula tem os detalhes. Exatamente. E o prefeito Arto Neto agora veio aqui para fazer e colocar em prática a terceira etapa do programa Requalifica, aqui no bairro do Iléia. Já tem contemplado aí muitos bairros, não é, prefeito? Sem dúvida. Nós fizemos já praticamente todo. Falta um arremate do Requalifica 1, que parece que o povo gostou muito pela forma correta. Com esse programa de requalificação da cidade, de asfaltamento sério, ele foi feito. Mas aqui nós estamos começando pela Rua Lírio do Vale, pela Rua Penetração, pela Rua Brigadeiro Eduardo Gomes e pela Rua 23. Depois, nós vamos juntar a isso, o programa que está sendo lançado oficialmente nesta semana, para dar apoio ao recapeamento, são 100 milhões de reais só para tapa-buraco, fora os cerca de 300 ou 400 que a gente vai investir em recapeamento. Muito obrigada, prefeito. E esse programa Requalifica já está beneficiando aí todas as zonas da cidade. Voltamos aí com vocês no estúdio. Desde as primeiras horas do dia, somente 80% da frota de ônibus estava operando. O restante estava paralisado. Vamos ver como é que está a volta para a casa de muitos manauaras com esse problema ao vivo com a repórter Débora Martins. Boa noite, Débora. Olá, Gabi. Boa noite. Boa noite para você que está acompanhando a programação da TV em Tempo. Exatamente, Gabi, cerca de 80% da frota de ônibus está circulando na cidade de Manaus nesta segunda-feira. E segundo o Sinetran, a paralisação é decorrente à falta de recursos para a compra de diesel. E por esta razão, as empresas dos coletivos acabaram reduzindo a quantidade de ônibus. A Prefeitura de Manaus se manifestou por meio da Secretaria de Finanças e Tecnologia de Informação e informou que semanalmente são transferidos recursos para que as empresas comprem o combustível, para que os ônibus possam circular e que, inclusive, o valor desta semana já foi repassado. Gabi, também o Sindicato dos Trabalhadores se manifestaram, dos Trabalhadores dos Transportes Coletivos se manifestaram e disseram que essa decisão não partiu da entidade. Lembrando que a quantidade de ônibus que está circulando nesta segunda-feira é a mesma que circula no final de semana. Gabi, que ainda não há uma previsão para a normalidade. Gabi, eu volto com você. Certo, Débora. Muito obrigada pelas suas informações. A gente vai continuar acompanhando. E olha só, o Amazonas se destacou na etapa verde dos Jogos Escolares da Juventude. As equipes vencedoras vão disputar a final nacional em Santa Catarina. 153 corações cheios de sonhos deixaram o Amazonas rumo a Palmas, no Tocantins, para disputar a etapa regional verde dos Jogos Escolares da Juventude. O evento durou cinco dias e se encerrou ontem. O objetivo foi selecionar as melhores equipes da região norte, além do Mato Grosso e Distrito Federal, para a fase final, que acontecerá em novembro, em Santa Catarina. Esse ano foi o grande diferencial. Nós viemos para cá, para Palmas, com um avião fretado, trazendo praticamente 165 pessoas. O clima era de união. A equipe fora de quadra torcia pela que suava em jogo. No gesto de total solidariedade, companheirismo e interequipes, esses garotos, que são da equipe infantil do voleibol, acabaram de garantir a sua participação no campeonato nacional. Mas, mesmo assim, seguem aqui, todos juntos na torcida, para que a equipe do juvenil tenha o mesmo destino que eles. No total, foram 15 equipes representando o Amazonas. Quatro delas conseguiram a tão sonhada classificação. Essa é a equipe vitoriosa do vôlei infantil, na categoria de 12 a 14 anos. Os garotos finalizaram a etapa de Palmas invictos. São alunos da Escola Estadual Reinaldo Thompson, de Manaus. É muito legal poder viajar de novo para uma disputa nacional. Se depender da força e dedicação desses jovens atletas, o Amazonas seguirá obtendo grandes resultados nas competições esportivas mundo afora. Boa sorte aos atletas. No próximo bloco, especialistas explicam os riscos de ladeiras na capital. São 6 horas e 35 minutos, é depois do intervalo.